Tem o governo Lula pela frente, uma decisão de impacto político e evidentemente de impacto financeiro a tratar da MP da desoneração dos combustíveis vai gerar também uma crise, não sei se crise é a palavra mais adequada, pelo menos uma disputa interna entre as áreas econômicas e política do governo? Ah, já está, né? Já está gerando e vai gerar consequências qualquer que seja a decisão, né? A Fazenda bate o pé ao ministro Fernando Haddad de que não pode desonerar aí a cobrança do PIS, COFINS e CID dos combustíveis, né? É bom lembrar que no caso de gás de cozinha e de diesel, isso vale até dezembro, mas no caso da gasolina, do etanol, isso valeria só até o dia vinte e oito, ou seja, terça-feira que vem. Então precisaria ser renovado se o governo quiser manter essa desoneração e o ministro da Fazenda não quer que isso seja feito de jeito nenhum porque isso gera uma perda de arrecadação de três bilhões, né? Há outros argumentos, entre eles o de que, pela lógica da política econômica brasileira e da política ambiental brasileira, não faria sentido você subsidiar combustíveis fósseis. Deveria estar trazendo essas desonerações para áreas com uma economia mais sustentável, né? Mas, por outro lado, a ala política considera que isso vai gerar, obviamente, um impacto de popularidade gigante para o presidente, vai ser o grande teste de popularidade dele, vai dar uma força para a oposição, claro, e isso tudo está sendo pesado, né? O ministro da Fazenda está lá na Índia, no encontro do G20, e enquanto ele está lá, certamente a ala política está buzinando no ouvido do presidente Lula para tentar reverter aí essa decisão e fazer com que Lula enquadre Haddad mais uma vez, como se deu no início do ano, né? E isso faz muita diferença até mesmo na questão dos juros, por exemplo, né? O governo reclama que os juros estão muito altos, mas os juros estão muito altos também porque falta credibilidade para a política econômica, muitas vezes, né? E se você tem o ministro da Fazenda desautorizado pelo presidente, por exemplo, se a MP for prorrogada, você pode vir a ter mais pressão aí sobre os juros e dificultar aí essa queda dos juros. Então, é uma situação difícil, o presidente conta com a política, uma mudança de política de preço da Petrobras para que o aumento não seja tão grande, porque a desoneração em si geraria um aumento de preço repentino na gasolina de quase setenta centavos, mas também não é fácil fazer essa mudança rapidamente na Petrobras. Ontem, inclusive, Lula teria uma reunião com o presidente da Petrobras, o voo do presidente da Petrobras atrasou, essa reunião ficou para hoje, mas obviamente isso não vai ser feito na canetada de uma hora para outra. Então, essa é que é a grande questão aí envolvendo esse assunto. E tem também, né, Ricardo, um impacto de prestar atenção como cada um dos atores, e eu tô colocando aí o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, mirando para o seu público alvo, para o presidente passar a imagem de que, olha, eu estou fazendo a defesa de você, meu eleitor, que tá aí preocupado com o preço da gasolina, tô dizendo, não é pra subir, eu quero que as coisas segurem, ao mesmo tempo em que o ministro Fernando Haddad tem que dialogar com o mercado, esse mercado tão recentemente colocado em atrito no confronto com o presidente Luiz mas o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, o ministro da Desenvolvimento Social, a própria SECOM, né, próprio PT, né, que não participa oficialmente do governo, mas tá ali, né, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, eles ganharam um argumento a mais quando saiu ontem o resultado da arrecadação de janeiro, né, a arrecadação de janeiro foi recorde, foi, cresceu em termos reais, 1,14% em relação ao ano anterior, né, já e real mesmo, assim, já descontada a inflação e foi a maior arrecadação pra janeiro na história, mesmo com a desoneração, então, seu argumento pra eles dizerem, olha, tá vendo, a arrecadação tá aí, tá boa, não há necessidade e tal, mas por outro lado tem essa coisa de que a gente tem no orçamento um déficit fiscal de 230 bilhões e que precisa ser reduzido e o Haddad tem um compromisso de reduzir esse déficit fiscal, levar ele pra perto de zero, talvez até gerar um superávit e pra isso ele precisa dessa reoneração aí de PIS, COFINS e CID, mas de toda forma, ainda que Haddad vença a batalha, como eu disse, gera consequências do ponto de vista popularidade, porque o presidente passou a campanha inteira falando, criticando, né, o preço dos combustíveis no governo de Bolsonaro. Agora, Ricardo, mudando totalmente de assunto, eu queria que você comentasse a situação do Robinho, porque a homologação do caso já foi parar, inclusive no STJ, né? Exato, é o procedimento padrão de homologação de sentença estrangeira, a gente não tá muito habituado com isso aqui no Brasil, mas foi feito o pedido ao Ministério da Justiça que viu seus requisitos ali administrativos cumpridos, entregou pro Superior Tribunal de Justiça, a presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou que a PGR informe um endereço para que possa citar o Robinho e a partir de agora não demora muito tempo, mas não é imediato, assim, o Robinho vai ser preso amanhã ou depois, porque assim que for citado, ele vai ter 15 dias para fazer uma contestação, se ele não contestar aí ela pode homologar diretamente, mas ele contestando o que provavelmente vai acontecer, vai haver um, vai ser repassado para um relator e aí é o seguinte, não é exatamente um processo inteiro de novo, porque ele não pode produzir provas, não pode contestar o fato em si, né? Mas ele pode fazer a contestação de alguns pontos, olha, a autoridade que deu a decisão é competente, né? Ah, o juiz é competente, o documento é autêntico, houve o trânsito em julgado, né? Esses requisitos formais, que são simples, ele tem 15 dias para contestar, depois desses 15 dias ainda tem 5 dias de réplica, 5 dias de tréplica, isso vai para o relator, o MP depois tem 15 dias para impugnar ou não, o relator pode, da cabeça dele, né? Por decisão monocrática, tomar a decisão pela homologação, mas se ele fizer isso, depois também cabe um agravo, né? Um recurso, então provavelmente ele vai levar para o plenário, então isso vai demorar um tempinho ainda, mas não é o tempo de um processo judicial inteiro, entendeu? Mas isso vai ser julgado pela Corte Especial do STJ, há uma discussão inclusive se essa homologação pode mesmo ser feita, se o cumprimento da pena pode ser feito e tal, isso tudo vai ser discutido dentro do STJ, então deve demorar mais um pouquinho, mas a situação do Robinho, claro, se complica bastante. É, vejamos como isso será tratado, porque afinal de contas resvala em boa parte das pautas e na construção de política pública que o governo Lula está se pretendendo fazer, inclusive na composição de governo, não à toa o próprio ministro da Justiça apresentou na sua conta de Twitter dizendo, olha, os requisitos estão sendo aqui cumpridos, etc, 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 ou seja, também é um componente político a ser levado em conta nessa decisão, até para mostrar como as relações internacionais, como o Brasil vai lidar com isso, porque sempre é alvo de discussão em algum momento, como foi lá atrás, com o tratado do caso César e Batiste, não estou fazendo aqui uma analogia exatamente de uma coisa com a outra, mas quando essas relações internacionais e de cumprimento de tratado se dão, tem muita coisa por ser levada também para o campo político. Tchau, tchau. 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 Tchau.